Boa tarde, temos aqui um homem connosco que diz que fez uma descoberta extraordinária. Meu amigo, amigo, então que descoberta foi essa? Ora bem, a cena que eu descobri foi um perfume que eu inventei, uma essência, está-te a ver? À base de extratos de canela, que eu ponho aquela cena e aquilo afasta as gajas, está-te a ver? Mas porquê? Porquê? Então, você olhe para mim e veja esta beleza, não é? Aquilo é 24, sou 24, elas a fazerem-se aqui, ó menino, pá! Eu se não ponho aquilo, elas que não saem de cima de mim, ó! Quer ver? Olha eu a esposa, olha esta que está aqui atrás, está a ver aqui? Ó boa! Boa! E as direitinhas! Viu? Não cai nada comigo! Sim, mas eu acho que ela não cai nada, acho que não foi pecado outro perfume. Ah! Então, ela cheirou e começou logo, não viu, quer ver? Ó boa! Anda cá com o papá Bajaca! Ó, está a ver aqui? Ela não cai nada, porquê? Porque depois hoje o perfume... Desculpe lá, mas eu acho que não foi por causa do perfume, acho que foi mesmo da forma como a abordou. Ah, mas você está parvo, ok? Você está a duvidar de mim, ó! Olhe para mim! Sou um gajo lindo, cara! Ela assiste-se só por causa do perfume, olha, ainda hoje eu estava a sair de casa, né? E não tinha posto o perfume. E estava lá a minha vizinha surda e hoje fui assim por trás e eu, ó boa, cometo toda, a ver se ela fugiu. Ah, pois não! Se calhar, se calhar ela não fugiu porque não ouviu e era surda, não? Ah, mas você está, mas é estúpido, ó! Mas você está a duvidar da minha cara, ó! Então vamos fazer uma coisa, eu vou perguntar à menina e vamos fazer... Olha, desculpe, faça favor, podia dar-me uma palavrinha aqui consigo? Diga-me uma coisa, a menina há um bocado afastou-se daquele sujeito, foi por causa do perfume dele ou por causa da maneira bruta como ele a abordou? Hum, ele não tem culpa. Não tem porquê? Porque eu uso um perfume especial que faz com que os homens se metam comigo. Oh, amiga, isso é do perfume ou é da minissaia que usa? Claro que não! Claro que não tem nada a ver com a minissaia. Este perfume especial é que faz com que as pessoas se metam comigo. E o senhor, aliás, está a falar comigo por causa do perfume. Desculpe, eu estou aqui só para esclarecer uma dúvida, não é por causa de nenhum perfume. Mexa aqui, a ver se eu deixo. Mas está tudo parvo, ok? Agora é que é o perfume para isto, o perfume para aquilo. Vocês são mentirosos, acham que isso funciona de alguma maneira, isso funciona de alguma... Oh, querido, não é você que tem andado lá pela baixa com aquele vestido assim curtinho, namora com aquele senegalês enorme, é você, não é? Parabéns, você é muito gira. Parabéns. Bom, o senhor anda vestido de mulher e andas com senegalês? Com senegalês? Não, isso é um perfume que eu inventei, que eu ponho e as pessoas cheiram e dizem Ai, andas vestido de mulher e namoras com senegalês. E, por exemplo, aquele senhor disse, vocês estão a dizer, funciona.